Você já viu que quarta-feira é dia de beleza, mas também de moda aqui no Vermais. E você já comprou presente pro seu amor, aproveitando que o Dia dos Namorados está chegando e pra lhe ajudar a escolher um presente especial, a Valentina Lang da VL Beachwear já está conosco aqui no estúdio e vai nos mostrar algumas opções pra você presentear nessa data tão especial com peças da VL. Boa tarde, Vale. Oi, Diego, tudo bom? Feliz de estar aqui, já estou acostumada com a minha bancadinha no quadro de moda. Não, e ela está repleta de presentes hoje. Você tem vários que você trouxe, inclusive bolsa também. O que você vai começar a apresentar que pode servir pra um presente e de repente pra alguém que está sem ideia? Porque eu já vi assim, pijama é um dos melhores, né? Chegou a época do friozinho, todo mundo quer ficar confortável em casa e a gente sabe que os amores deixam pra comprar os presentes de última hora, a gente sabe que o Dia dos Namorados sai, mas ainda tem sexta e sábado e ainda segunda pra dar aquela corrigia e comprar o presente. Geralmente o homem é assim, né? Mulher também, eu não comprei ainda. Então tá bom. Bom, gente, então temos aqui uma mochila de academia, a gente está muito forte com a linha de academias e pijamas, então se você é que nem eu que sai correndo e tem que levar o mundo numa mochila, essa é a mochila ideal, tem bastante espaço. É, cheio de visórios. Legal, né? Temos umas outras também que você pode carregar nas costas, a loja está cheia de opções. E eu trouxe algumas opções também de pijamas, temos os nossos pijamas de seda, esses aqui que são bem gostosos, ainda mais pra quem tem filho, que precisa de botão, é bom pra maternidade, quem vai fazer uma cirurgia também super legal, que fica bem confortável pra você usar e quem quer ficar linda e elegante em casa e até usar essas camisas pro dia a dia, que elas são, a gente pensa em tudo bem versátil pra que você possa usar em casa, mas possa usar pra sair também. De maneira sobreposta, né? É, não, é muito bonito, bem arrumadinho de seda. E agora a gente tem a opção na velha também de pijamas masculinos, então você pode combinar o pijama com o seu amor. Então tem a versão masculina, feminina e inclusive a gente tem as roupinhas pra pet agora também. Olha só, o Michel, nosso serigrafista, ele gosta bastante de pijama. Ah, é, e esses aqui são super quentes agora, semana que vem vai dar uma esfriada, então é o presente ideal. Legal. Temos também a linha de academia, trouxe mais umas sugestões e a gente tá tendo muita procura na loja agora, não só pra quem quer treinar, mas pra quem também precisa de uma legging pra trabalhar, pro colégio, ou que nem eu que tá usando um lookinho casual que depois vai pro treino, esse aqui inclusive é o mesmo que eu estou usando. Então a gente tá tendo bastante essa procura do casual pra depois transformar em fitness, ou sai da academia, quer tá arrumadinho, vai pra algum lugar, só joga um casaco por cima e tá feito o look. E você tem algumas, muitas opções, por exemplo, pro inverno tem alguns que eles esquentam bem, né? São bem confortáveis, né? Sim, temos na loja as blusinhas térmicas de pelúcia por dentro, também tem jaquetinha, tem as calças forradas, então a loja tá realmente recheada e não vai faltar a opção de presente pro seu amor. Qual o horário de funcionamento? Perfeito, a gente funciona de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, dá uma às dezessete, e a gente funciona nos sábados das nove às dezessete, então ainda dá tempo de correr atrás do presente. Endereço, região central, muito fácil, né? Bem fácil, na rua Benjamin Constant, em frente ao restaurante Francisco e ao Hotel Aspen. Legal, olha, assim, você que passa lá na vitrine, você não tem a noção da quantidade de opções que você tem lá dentro, é só uma base, né? Tanto aqui quanto no shopping lá em Floripa, tem muita opção, a gente teve lá no final de semana, muito bacana, agradecemos. Obrigada a você, Diego, a gente espera vocês lá. Legal, então tá, são as dicas da VL Beachwear pra você.